Olá pessoal, bom pessoal, então essa é a caixa de reversão, continuação daquele outro vídeo, né? Então eu só queria mostrar para vocês, depois que eu estou fechando aqui, né? Eu só tinha feito o gabarito, então ela ficou dessa forma. Olha só, detalhe pessoal, eu fui numa oficina de moto, o rapaz tinha essa engrenagem grande aqui, e eu acabei adulterando um pouquinho ela do outro vídeo que eu tinha explicado para vocês. Ou seja, eu estou deixando ela mais veloz ainda do que já estava no outro vídeo, né? Então, eu só queria deixar esse detalhe para vocês. Então, eu vou estar usando o cabo de aço, né? Para estar fazendo a troca da marcha aqui. Está fazendo essa troca, né? Então, está aí pessoal. Vai andar pra caramba agora. Então é isso que eu queria só mostrar para vocês nesse vídeo rápido, antes de fazer o fechamento da caixa. Aí quando estiver já instalada no bug já, aí a gente vai sair para dar uma volta aí. Aí eu vou estar mostrando tudo para vocês, então. Mais uma vez aí, ó. Então é isso pessoal. Um abraço e até a próxima. E aí E aí E aí